Os outros me perguntam, Luiz, é bom estar na Bolsa? Eu falo, não serve por mim, porque eu estive na Bolsa só para ter os advogados de água para falar que eu não estava bem, que são os analistas. A minha só tinha e eles para falar isso, porque era muito bom ter alguém para falar que você não estava bem, que você precisava conhecer, então assim, não é por isso que você vai querer ter os advogados de água para te falar na tua cabeça, eu entrei por isso, então tem empresa que não está na Bolsa e está bem, agora eu sugiro que uma empresa familiar, quando ela está na Bolsa, quando ela arruma, a gente tinha 12% do Guilherme da Capitão, pergunta para ele, no contrato era muito bem feito, porque nós no interior caipirinha, mas a gente sabia fazer contrato, só que eu dava o direito dele de 5% quando ele sentava no conselho, ele sentava no conselho, quanto eu queria, porque isso ensina para a gente, ter vocês juntos, ter vocês lá fazendo, ensina, eu acho uma delícia vocês exigir, eu acho uma beleza, agora também eu acho que tem coisa aí que vocês não enxergam, nunca falam vocês, né? Um negócio que a gente advoga muito e fala assim, olha, o comprador de ações, ainda mais hoje em dia, que está popularizando muito, o cara que está começando a Bolsa, ele acha que ele vai ser o George Soros, ele compra hoje, vende amanhã, faz um day trade e tal, você está entrando num universo, pelo menos sob o nosso ponto de vista, que é ações, que não deixa de ser fatias patrimoniais de companhias, então assim, para você ler bem uma companhia, é legal você ter uma cabeça de empresário, porque da mesma forma que se você comprar lá rente 3, você passa a ser sócio do Eugênio Matar, você tem as mesmas, os mesmos benefícios e malefícios do Eugênio, ou seja, a mesma natureza, se você comprar lá em Inglot 3, mesma coisa, família Trajano, Garcia e tal, e se eles pensam de uma forma e você pensa de outra, o negócio vai ficar estranho, porque o que eles pensam vai determinar para onde a companhia vai, então seria legal você tentar entender. E aí, eu não sei se vai dar para fazer paralelo com cultura ou não, mas tanto faz, se não der, não tem problema, mas qual que é uma pergunta ou uma preocupação que não aparece muito quando analistas ou investidores querem pesquisar sobre a companhia, mas eventualmente alguém pergunta e você fala, essa é uma pergunta boa. Poucas vezes são feitas, então eu vou dar um exemplo, às vezes eu chego em reunião pública, tem um monte de investidor, aí tem um empresário ali na frente sendo sabatinado e eventualmente alguém pergunta o seguinte, como é que dá uma cor aí de como é que está vindo o trimestre, eu fico com vergonha, eu não sei onde enfiar a minha cara, porque o que adianta você saber para onde vai o próximo trimestre, não é isso, mas de vez em quando a gente escuta algumas perguntas muito boas, o que são algumas perguntas boas, que você fala assim, olha, quando o cara me pergunta isso, eu vi que ele é bom em serviço de análise, como diz o Luiz Alves, tem algumas que te chamam a atenção? Eugênio, se puder falar primeiro, depois... Conversa com analista é cansativa, eventualmente se faz o Luiz Alves, ela vai de oito às dezoito, os caras perguntando as mesmas coisas, o que eu gosto de ouvir é quando o cara acha alguma informação nossa, que eventualmente tem alguma coisa nossa que não vai muito bem, que o cara procura explorar aquilo, porque aí chama a atenção para eu trabalhar naquele ponto, então, esse é um ponto. Mas o que mais me estimula na conversa, para você ter uma conversa legal, convidou que você saia e puxasse a conversa que foi legal, é quando ele pergunta do futuro. Porque o passado, o que a Luiz Alves falou, o passado eu já entreguei, já acabou, o valor da companhia de hoje, é de hoje, mas amanhã vai depender do que eu fizer no amanhã. Então, assim, ela pode sair de 100 para 50, pode sair de 100 para 200. Então, eu gosto muito de falar sobre o futuro, de pensar no futuro, ser provocado pelo futuro, porque eu trabalho sempre pelo futuro. O passado eu já entreguei, e morro de medo do passado, da arrogância do passado, de achar que você já sabe tudo, que você teve muito sucesso, que você perdeu a humildade. Então, assim, eu gosto de pensar que eu estou começando a cada dia, então, tem que saber o que eu vou fazer amanhã e depois de amanhã para garantir o futuro da companhia, dos colaboradores e dos nossos clientes. Então, adoro falar sobre o futuro. Bom, tá aí. E adoro, adoro falar sobre gente. É isso aí. Luísa, que pergunta que você, quando escuta, você fala assim, ah, esse menino fez pergunta boa. Bom, Henrique, depende muito do momento, né? Então, assim, atualmente, eu estou levando muito o meu conselho, e ontem a gente teve o conselho de pessoas, a entrar um pouco mais em atendimento de cliente, porque a empresa, muito bem, crescendo muito, o que eu acho? Isso pode destruir valores sem a gente perceber. Porque se você... Então, assim, hoje, eu fico muito atenta quando a empresa cresce, mas não é o que o conselho traz, o que os executivos trazem, que eu respeito, que vai ter lucro. Então, ontem, o nosso conselho, a Betana, inclusive, está na área de pessoa, a gente foi entrevistar cliente, o nosso conselho, para ver como que ele estava sentindo. Porque eu estou provocando isso. Porque são coisas invisíveis que podem acontecer em uma empresa quando ela está muito bem, quando ela está crescendo muito, e que você não percebe. Então, se eu estou fazendo isso para o conselho, eu acho que... Essas perguntas rotineiras, que já deu tanta quebra na bolsa, que perguntam assim, oi, me dá, como é que está, como é que não está? E, de repente, tudo era falso lá, na própria bolsa, que foi por isso. Então, assim, isso eu acho que é uma pergunta, assim, depende. Nesse momento, as empresas que estão indo bem, se eu fosse analista, eu ia analisar um pouco como que está os seus números de reclame aqui, de não sei o que, sobre o meu olhar. Estou só te dizendo. Porque eu fico preocupada com isso, porque eu acho... Tem coisa que é igual ao cupim. Inadimplência é igual ao cupim. Atendimento a cliente é igual ao cupim. Quando você vê, caiu a casa. Você lembra da Arapuã? Eu aprendi a história com a Arapuã. Arapuã era a empresa que eu mais aprendi. Eu tenho mania de aprender com todo mundo, então eu aprendi, eles eram melhores. Aí eu saía de Franca de carro para aprender com eles. Quando começaram a vender em 24, 36 meses, ganharam tanto dinheiro financeiro e não cuidaram da inadimplência. Se você analisar a inadimplência, aconteceu. Outras empresas, a preocupação que eu acho que tem que ter, quando a família tem um controle muito grande, é entender como vai ser essa sucessão. Porque se briga, irmão... Aliás, qualquer pessoa fala, Luiz, eu quero falar com você sobre sucessão. Empresa pequena, eu falo, ai meu Deus, será que está brigando com o irmão? Aí senta comigo e eu falo, você está brigando com o irmão? Se falar, tá, eu falo, meu filho, não tem jeito. Você para de brigar ou sua empresa vai quebrar? Porque eu nunca vi uma empresa que irmão briga com o irmão que vai para frente. Então, se eu fosse analista que tivesse vários irmãos, eu queria saber como é que estava essa sucessão. Eu não conheço nenhuma empresa grande que irmão não brigou, que pode estar rica, que a empresa não acabou. Se diz uma prima minha que tem um negócio, o pai está do tanto de mente e tal, e ela tem muitos imóveis. Ai, por parte da minha... Eu nem lembro da minha mãe. Luiz, eu quero falar com você. Quando ela sentou... Ai, porque você está brigando com o seu irmão? Não, então você pode me contar que tudo tem jeito. Porque se brigar... Não importa. Não importa. Então, são coisas que destroem, que não estão visíveis. Então, assim, nesse momento, eu estou te falando que eu estou preocupada, mas não é que está. É que eu fico atenta. Porque a empresa cresce muito, de repente começa a vender mais, começa a vender bastante. Então, assim, ontem eu mobilizei. Porque o conselho nunca mais, as reuniões vão ser a mesma, né, gente? Esquece. Agora eu estou tentando ver que jeito vai ser a reunião de conselho, criando coisa nova. Porque também eles precisam estar aqui. Agora, para estar aqui para me mostrar balanço, eu não vou precisar tirar as pessoas. Agora, como é que eu vou fazer eles ajudar na estratégia e fazer isso? É que eu estou mobilizando todo mundo para criar coisas diferentes e que sejam pertinentes a isso que você está falando. São coisas invisíveis que muitas vezes a gente não está vendo. E é como o Eugênio falou,